O Instituto Federal sentiu o impacto com o corte de verbas anunciado pelo Governo Federal e precisou demitir parte dos funcionários terceirizados no Sul de Minas. Os cortes de servidores foram feitos nos campos de Inconfidentes e Muzambinho. De acordo com a assessoria de imprensa do IEF Sul de Minas, no campos de Inconfidentes, a redução será para 12, o número de colaboradores. Já no de Muzambinho, 24 funcionários terceirizados da unidade serão demitidos. Ainda conforme a assessoria, os últimos cortes anunciados pelo Governo impactaram em 11,71% do orçamento total da instituição. O impacto foi grande em todas as unidades, mas em especial no campos de estrutura agrícola, onde o gasto com manutenção é maior. Nas duas unidades, todos os setores que contam com colaboradores terceirizados foram afetados. Conforme o IEF Sul de Minas, foram poupados aqueles que têm contato direto com os estudantes. Já nas outras unidades, como Carmo de Minas, Machado, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações, não haverá necessidade de demitir colaboradores terceirizados. O Instituto Federal informou que realizou ações antes de tomar a medida de demissões, como a suspensão e cancelamento de algumas atividades, como, por exemplo, diárias de visitas técnicas, diminuir os insumos das escolas fazenda e racionou energia elétrica e água. Em Piuí, o diretor do IEF, Humberto Melo, informou que a instituição não precisará demitir nenhum funcionário terceirizado.